Você pergunta, eles respondem e eu tenho mais um convidado sensacional para você, mas atenção, atenção, porque esse é casado. Então, muito cuidado, muito cuidado. Eric Arruda, valeu por receber esse convite, cara. Gente, se você não sabe, Eric Arruda foi com quem eu fiz uma das minhas formações em coaching, tenho algumas, e ele foi o meu instrutor orientador, o que é que fala, gente? Treinador. Treinador. Eu fiz a minha formação também em perfil comportamental. Ô, Eric, sabe o bússola da atração que vocês me veem falar dos perfis de homens? Aprendi com este cara aqui. Eric, se apresenta para a minha galera. Claro, com certeza. Obrigado pelo convite, que prazer em estar aqui com você e te conhecer. Eu sou o Eric Arruda, muito bem casado com a Manu, e eu sou um apaixonado pela vida. Eu sou, lá atrás, minha formação em engenharia. Me formei em engenharia mecânica com muito orgulho, mas eu fui entender que ao longo da minha jornada, o que eu gosto de entender não é como as coisas funcionam, os carros, os motores, as coisas. Eu gosto de entender como a vida funciona, como as pessoas funcionam. E aí eu fui por essa área. Eu adoro, me dá muita energia entender por que a gente está aqui, qual a conexão que a gente tem com todo, como é que a gente pode se relacionar melhor. Então, eu fui virar um engenheiro de pessoas. E é por isso que eu trabalho com treinamento, com cursos, com coaching, para ajudar a gente a aprender a se relacionar melhor. Primeiro com a gente mesmo, depois com as outras pessoas. E claro, para a gente se relacionar melhor com a vida. Isso que me dá energia, isso me move, isso me faz caminhar. E eu estou muito animado para o nosso papo aqui, para a gente começar. Vamos embora. Uau! Sentiu a energia daí? Porque a energia aqui está explodindo. Está sensacional. E é isso que eu quero para você. E agora, além dessa energia, também as respostas que vocês me mandam. A resposta, as perguntas que vocês me mandam lá na caixinha. Você está pronto? Posso te mandar qualquer pergunta? 100%. Vamos embora. Eu adoro perguntas assim, que a gente não sabe que a gente pode escorrer. Gente, eu nunca conto. Eu nunca conto para os caras qual vai ser a pergunta. Então, vamos lá. Falta de grana pode deixar o homem sem vontade de se relacionar com a mulher? Se a mulher está sem grana? É. Não, com certeza. Na minha visão, não. Claro que pode gerar diferenças em lugares que cada um conhece, em tipo de vida que cada um teve. Mas claro que não. Acho que a gente pode até inspirar. Se é um cara que tem muita grana, pode até inspirar a mulher e ir atrás de buscar mais coisas para a vida dela, se ela quiser, se ela desenvolver. Eu acho que esse não é um ponto. E se a gente for entrar numa relação, for conhecer alguém onde esse é o primordial, quanto você tem, quanto um tem, quanto tem o outro, acho que não é uma relação que a gente devia nem começar, né? Porque tem muito mais coisa por trás disso, muitas outras coisas mais profundas que a gente precisa entender, que a gente precisa ver dentro de um relacionamento do que tem o dinheiro ou não tem o dinheiro. Interessante isso, porque, na verdade, o que eu percebo é que quando a mulher está buscando um homem, o status, a questão financeira, talvez conte, porque inconscientemente isso passa para a mulher a sensação de que eu vou ser protegida ou não. O que não é uma verdade também. Porque você pode ter um cara que não tem uma situação financeira tão incrível assim, mas que é, sim, um protetor. Que tem, sim, capacidade de prover, de atender às necessidades e tudo mais. De outro lado, você pode ter um cara que tem uma boa situação financeira, mas é individualista, é egoísta, não coloca parceira como uma pessoa que está jogando no mesmo time. Então, o dinheiro não define, né? Mas ele traz uma sensação para a mulher de proteção. Essa sensação é falsa. Com certeza, com certeza. Está no inconsciente. Então, olha, gente. Está percebendo que o negócio é muito mais profundo? É a essência, né, Eric? É a essência total. E isso, a condição financeira não vai editar o quanto, exatamente o que você estava falando, o quanto eu vou me relacionar, o quanto eu vou me sentir protegida com essa pessoa ou não, o quanto ela vai se sentir protegida ou não comigo, não é o ponto. Claro que a gente tem que se proteger. Tem interesseiro? Tem. Tem gente que quer se aproveitar? Claro que tem. A gente só está sempre atento a isso e entender o que eu quero buscar dentro de um relacionamento. E dentro de... Para o homem, isso pega para o homem. Porque eu preciso prover, eu preciso mostrar que dentro de todas as comparações, dentro de todas as pessoas que tem, eu vou estar apto para te proteger, vou estar apto para construir a nossa família com você, vou estar apto para fazer, para desenvolver. Mas isso jamais é um critério que vai dizer se o relacionamento vai dar certo ou não, ou se o relacionamento vai ter profundidade ou não. Então, espera aí. Olha aqui o ponto que você falou. Se o cara não tiver uma boa situação financeira, talvez ele se trave para entrar num relacionamento novo? Sim, eu acredito que sim. Eu já trabalhei com muitos clientes assim porque a gente começa a construir um monte de crenças. E se a gente, se ela quiser ir num restaurante caro, eu não vou conseguir pagar. E se ela tiver um custo de vida muito elevado que eu não vou conseguir acompanhar. Isso está muito mais na cabeça aí do homem que está nessa situação, aquele monte de crença, de coisas que ele começa a imaginar, de achar que a mulher só vai gostar de cara que tem carro bonito, só vai gostar de quem tem um carrão, isso aqui. E a gente começa a criar um monte de crenças, a gente começa a criar um monte de coisas que na verdade não são reais dentro de um relacionamento, mas a gente começa a se diminuir. Por isso que é muito importante dentro de qualquer relacionamento, dentro do que a gente for olhar, seja homem, seja mulher, do que a gente está olhando, qual é o valor que eu tenho? Qual é o valor que eu quero entregar? Qual é o valor que eu espero aqui dessa relação? Eu acho que isso vem em primeiro lugar. E a gente aprender a lidar com isso. Eu estou interessado por uma mulher que tem um nível, uma situação financeira, uma condição financeira muito maior que a minha. Isso, claro, pode estabelecer algumas crenças, pode estabelecer alguns empreendimentos, você que ainda nem conheça ela, porque a gente frequenta lugares diferentes. Mas a partir do momento, se os dois se interessam, se faz parte, um pode inclusive inspirar o outro, que a condição financeira é momentânea. Ele pode aumentar a condição financeira dele, ou a mulher também pode aumentar, melhorar a sua condição financeira inspirada por uma outra pessoa, com certeza. Nossa, também acho. Muito bom. Está vendo? Um papo profundo você encontra onde? No canal de Luiz Avono. Olha, eu tenho uma pergunta boa. Quantos anos você tem, Eric? 35. Pode falar, né? Idade aqui, eu não sei. Apesar dos cabelos brancos, 35. Então, eu imaginei que essa pergunta não fosse caber muito para você, mas você vai conseguir responder. Por que homens acima de 40 anos costumam não ter um bom papo e boa forma física? Quanta crença, hein? É, ouvido de coach é crença bombando, né? Crença, crença, crença. O homem de 40 anos não tem bom papo. Nenhum homem de 40 anos tem um bom papo, né? Nenhum homem de 40 anos cuida do físico, cuida da... Ó, o Eric vai chegar aos 40. E tem muitas chances de você chegar com esse físico, né? Sim. E eu tenho meta. Eu quero chegar assim aos 80. Eu quero estar no 80 bem, falando, trabalhando, desenvolvendo, fazendo o que eu acredito. Eu tenho meta. Eu cuido da minha saúde para chegar lá na frente bem, para poder fazer mais do que eu amo. Com certeza. Pois é. E a minha pergunta aqui é, quem são os homens que ela está conhecendo? É. Aí esse é o ponto. Quais são os homens, quais lugares você está frequentando? Quais são os pontos onde você está indo? Quem falou homem com 40 anos tem muita coisa, tem muita vivência, tem experiência, tem desenvolvimento. Tem impactos que ele já causou na vida dele de outras pessoas. E cuidar da saúde, se for importante para você, do corpo, da saúde e tal, a gente tem que estar próximo de pessoas que fazem sentido. Tem pessoas que não cuidam do corpo com 20 anos. Não é só dos 40. Tem pessoas que cuidam maravilhosamente do corpo melhor que todos nós aqui com 80. Então, a idade, por si só, não dita isso. O ponto é, onde é que você está conhecendo essas pessoas, porque se não for o tipo de pessoa que você quer, tem que buscar em outros meios. Tem que conhecer outras pessoas, outros networking para você conhecer. E um lugar legal, já deixando uma dica prática aqui, né, Eric? É curso online. Fala a verdade. É. Maravilhoso. Não é? Fazer uma formação em coach, uma formação em exercício comportamental. Isso é maravilhoso. Mas é sério, cara, porque se eu tivesse solteira hoje, esse seria um lugar onde eu buscaria. Porque se eu estou buscando autoconhecimento, e estou fazendo um curso, tem homens ali que estão buscando a mesma coisa. Exatamente. Para mim faz muito sentido, pelo menos. Total. E a gente tem, a gente precisa ter muito claro para a gente o que nos traz encantamento, né? O que eu posso fazer na minha vida que me traz encantamento? Que eu gosto, que eu possa me desenvolver, que eu possa fazer. E nesses lugares você vai encontrar outras pessoas, homens e mulheres, que também vão fazer. Por exemplo, eu amo mergulhar. Amo. E nesses lugares tem pessoas que têm o mesmo assunto que eu, pessoas que a gente se conecta, pessoas que a gente fala. Manuzinho mergulha comigo também, a gente vai junto, a gente conhece pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de coisa, de liberdade, de viagem, de buscar, de se conectar com a natureza, de fazer. Então é o lugar onde a gente frequenta. Porque às vezes a gente vai só naquelas baladas de os solteirões, da segunda, da terceira idade. E não sei o quê, aquelas pessoas encostadas, que não vão, provavelmente... Tem baladas maravilhosas disso, né? Sem julgamento aqui. Mas se a gente vai só nesse lugar, a gente vai atrair esse tipo de pessoa, vai se conectar com esse tipo de pessoa. Exato. Então é pensar aí os lugares. Aham! Mais uma pergunta pra você, Eric. Bora! O que os homens esperam de uma mulher em um relacionamento? O que priorizam? Nossa, essa é muito boa. Essa é muito boa e não tem uma resposta... Isso que eu ia te perguntar, tem uma coisa aqui? Não. Não tem assim... Mas dá pra generalizar? Tipo assim, muitas vezes, muitos homens têm uma resposta assim? Com certeza, com certeza. Vamos construir isso que é muito legal. Eu acho que... Qual que é a segunda parte da pergunta? Ah, o que os homens esperam de uma mulher em um relacionamento? O que priorizam? Ah, o que priorizam. Dentro de um relacionamento, eu acho que é muito importante pra um homem e acho que pra mulher também. A gente precisa encontrar uma pessoa que saiba se valorizar. A gente precisa encontrar uma pessoa. Não é aquela pessoa que tá ali pelo relacionamento e só por aquilo. Porque a pessoa chega, às vezes, até devendo pro relacionamento que ela precisa atender, precisa fazer pelo outro, precisa desenvolver pelo outro. Então, dentro de um relacionamento... E aí, pensando pra mim, como homem, do que eu vejo, do que eu desenvolvo, pra mim é muito importante uma mulher independente. Uma mulher que sabe fazer, uma mulher que sabe construir, uma mulher que sabe realizar as coisas pra vida dela, pra que a gente não precise dar conta. Porque muita gente entra num relacionamento querendo que você cubra as necessidades dela, que você faça pelas necessidades dela. E tem muita gente que entra em relacionamento também falando assim, não, eu tô aqui pra você, só por você, o que é melhor pra você, e se esquece nesse processo. Então, é extremamente importante, dentro de um relacionamento pra uma mulher e pra um homem também, se fosse o contrário, como é que eu cuido das minhas necessidades? Como é que eu tô aqui inteiro pra esse relacionamento? Eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de coisa, não preciso ser a melhor pessoa do mundo, perfeita, mas como é que eu cuido disso? Isso é muito importante pra não criar aqueles pontos de dependência. Eu percebo que muitas vezes a mulher entra num relacionamento e quando eles estão juntos, legal, a gente se cuidar, a gente se atender, a gente fazer um pelo outro. Mas aí, eu vou trabalhar e você vai trabalhar também. E aí começa assim, amor, o pessoal do gás não sei o que, não sei o que, amor, a net não sei o que, 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 não sei o que. Mas tá sempre me demandando e acionando. O cara não consegue trabalhar, ele não consegue resolver, aí ele começa a ficar puto com a pessoa, né? Então, eu percebo que essa independência, ela também fala da independência emocional, né? De não demandar do outro quando o outro não consegue dar e nem a obrigação de dar. Exato, porque às vezes a gente entra num relacionamento achando que o outro tem a obrigação de me dar. Essa dependência, esse contato emocional, ele precisa me dar, essa pessoa precisa me fazer feliz. A vida dela inteira tem que ser voltada pra me fazer feliz pro meu bem-estar. Eu vi outro dia, eu tava vendo, passando assim no Instagram, né, olhando e tal, e eu vi aqueles de propaganda e uma mulher falando assim, olha, era de relacionamento e tal, ela falando assim, não, porque vai sair comigo, tem que fazer tudo por mim, eu tenho que se tratar da que nem rainha. Vamos sair no primeiro encontro, tem que me buscar em casa, tem que abrir a porta, tem que pagar o jantar, tem que fazer um bag in con, tem que fazer especial, é assim que a gente tem que se tratar. Aí eu tava olhando aquele vídeo e eu pensei assim, mas por que que eu faria isso? Eu nem sei quem é a pessoa, né, a gente nem se conhece, eu nem sei quem você é. Como assim, né, da onde isso? Por que que eu faria isso? A gente precisa, e muitas vezes, você já começa assim, a gente leva pro relacionamento, você tá aqui pra me suprir, você tá aqui pra fazer as coisas por mim. Se já começa assim, né, é uma dificuldade. Então, como que eu vou fazer pra eu me conhecer, pra eu me entender, pra eu olhar as necessidades que eu tenho, pra eu olhar aquilo que eu preciso primeiro, antes de tudo preencher e não ficar demandando da outra pessoa, não ficar demandando do meu parceiro, da minha parceira, porque isso causa uma tensão muito grande pro relacionamento. E isso, dentro do que... eu acho que esse é um ponto que prioriza. E tem uma coisa da pergunta ainda, né, o que que eles priorizam? Tem umas coisas que, um estudo que eu acho muito legal, que é sobre a de polaridades. A polaridade masculina e feminina. E a gente tem tudo isso dentro do relacionamento. E nós temos dentro da gente a polaridade masculina e feminina. Todo mundo tem. E é muito comum, e isso independente do relacionamento, se é homem com mulher, se é homem com homem, se é mulher com mulher, tem... uma das pessoas tem um pouco mais da masculina e a outra tem um pouco mais da feminina, senão isso dá muito choque. E dentro dessas polaridades, no relacionamento isso já é estabelecido. Quem tem mais a polaridade masculina? Às vezes é o homem, às vezes é a mulher, e o homem tem uma polaridade um pouco mais feminina, é um homem mais sensível, isso acontece também. E a gente precisa estar... do que priorizar no relacionamento, a gente precisa estar olhando para essas polaridades de como elas estão. Porque senão a gente começa a matar as polaridades. O que que mata a polaridade? Pensando na polaridade feminina, mata a polaridade. E quando acaba com a polaridade, diminui a intenção sexual, diminui a atração de um pelo outro, diminui o interesse ali dentro do relacionamento, e isso precisa ser cultivado dia a dia. Toda polaridade feminina. Não ser vista, por exemplo, é uma coisa que mata, acaba com a polaridade feminina da relação. O que que é não ser vista? Não ser observada, não ser percebida, não estar ali dentro, não ver que aquela pessoa tem necessidades, tem desenvolvimento e tudo mais. É uma coisa que a gente precisa trabalhar e fazer muito. Às vezes a Manu chega para mim e ela fala assim, o que que você achou dessa roupa? E é muito comum, às vezes o homem está fazendo uma outra coisa, ele não se importa com aquilo, ele já acha, ainda ficou bom, ele nem olha. A gente precisa olhar, precisa ver. O que que você acha? Vou com esse sapato ou vou com esse outro? E a gente tem que olhar, você, muitos homens assistem aqui, né, que eu sei, muitos me falam, a gente só fala, a mulher chega para você e fala, eu quero essa sandália ou essa? Escolha uma, eu gosto mais dessa, acho que você fica mais sexy nessa. A gente precisa mostrar que ela está sendo vista, então não ser vista mata a polaridade feminina. Mas ela pode pedir isso? Ela pode falar, meu amor, eu não estou me sentindo vista por você. Presta atenção um pouquinho quando eu falar com você e tal, é importante para mim. Ela pode pedir isso? Eu acho que deve, na minha visão, porque nós homens a gente não nasce pronto de fábrica, tá gente? A gente não vem com tudo instalado, todos os softwares, tudo rodando bonitinho, sabendo tudo. A gente precisa aprender com isso. E o cuidado, a cobrança em excesso também atrapalha, mas eu acho que pode e deve fazer. Que a gente vai para o segundo ponto da polaridade, que é a não compreendida, né, que mata a polaridade feminina. E às vezes tem coisas que são importantes e a gente não fala, e as mulheres não falam. Mulheres, nós homens não temos bola de cristal. Então, a gente não, tem coisa que a gente não sabe, precisa falar, é falar com jeito. Mas a gente não tem bola de cristal para entender. Então, coisas que a gente precisa falar. O não compreendida, como que é na polaridade masculina, né? Às vezes a mulher, ela está precisando, ou a polaridade feminina, está precisando só ser escutada, sentir junto. E a gente, homem sim, tem uma coisa empacotada de fábrica que é assim, problema, solução. Problema, solução. Problema, resolve assim. Às vezes a mulher, ela só quer dividir. Fica a dica. Ela só quer falar mal dos outros, ela só quer botar para fora. Ai, porque no meu trabalho, o homem já vem, pede a demissão, vamos embora, cadê seu currículo? Aqui, já quer resolver. Às vezes a mulher, não, ela só quer ser ouvida, só quer se sentir junto com você. Às vezes eu falo com a Manu, e ela me falou isso no começo do relacionamento, porque eu tinha muito isso, essa coisa. Vamos, o que você precisa de ajuda, vamos resolver? Ela falou, não quero que você... Ela falou assim, vou te falar um negócio. E eu não preciso resolver. Eu não quero resposta, eu quero que você me escute. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, entendi. Software atualizado aqui. E aí ela fala, ela termina de falar, por dentro eu estou assim, né? Eu quero dar solução, eu quero falar, eu quero ajudar por amor. Mas eu escuto, porque senão isso mata a polaridade feminina. Eu falo isso com o Léo também. Também? Eu vou te contar um negócio, mas eu não estou buscando solução, é só para você ouvir, tá bom? É dividir. E a gente deve falar, é uma coisa que entra muito em coisa de relacionamento com o casal, coisa do sexo. Que aí fica muito assim, ele é bom de cama, ela é boa de cama, ela precisa ser boa de cama. Gente, isso é construído. Cada pessoa tem uma forma de se relacionar intimamente, cada pessoa tem preferências, tem coisas. E a gente precisa dizer, com jeito, com calma, olha, e se a gente fizesse tal coisa, acho que eu vou gostar. E se você gostar mesmo, olha, aquilo que você fez foi muito gostoso, vamos fazer de novo. A gente precisa dizer, a gente precisa falar, se a gente não está sendo percebida ou percebida. E a outra pessoa também precisa aprender a ouvir, também precisa aprender a entender, né? Então, esse não ser vista, não ser compreendida, também mata a polaridade feminina. E a terceira coisa, que é a se sentir insegura, né? Que é o ponto que a gente estava falando de segurança. A polaridade feminina, ela é literalmente broxante quando ela não se sente segura. Quando tem algo que precisa ser provido, precisa ser feito. Às vezes a gente precisa demonstrar coisas de segurança. E às vezes a gente precisa falar, olha, isso que você está fazendo me deixa insegura. Como é que a gente pode fazer de uma outra forma? Isso ajuda muito. E na polaridade masculina, o que mata a polaridade masculina? São três coisas também. A primeira, que mata a polaridade masculina, é a crítica o tempo todo. O tempo todo criticando. O tempo todo falando que não fez. O tempo todo, o cara vai lá, lava a louça. Imagina, maridão, você acabou de fazer o esmalte, deixa que eu lavo a louça. Aí lava a louça, não, mas você não pôs direito nesse corredor de prato. Mas você não fez o seu tempo. O tempo todo criticando, porque o homem... Ela gosta que o homem faça, mas tem que fazer do jeito dela. Do jeito dela, da forma dela, prendendo as coisas no varal, do jeito dela, da forma que ela vai fazer. Então, a crítica constante, porque o homem, ele quer prover. Aquilo que a gente estava falando agora em pouco. O homem quer mostrar, falar, cara, eu sou aqui, eu consigo prover, eu me sinto bem. A crítica o tempo todo, e às vezes a gente desenvolve um olhar, que é uma coisa que eu amo trabalhar da autossabotagem, da crítica, que a gente começa a desenvolver um olhar, uma lente, só para o que tem de estar de errado, só do que a gente está criticando. E as coisas boas, tá bom. Algumas pessoas falam assim, ah, não fez mais que obrigação. E outras, às vezes, nem percebem as coisas boas e só se fixam nas coisas ruins. Então, isso vai acabando com a confiança da polaridade masculina. Vai esfriando a crítica. A segunda coisa é também estar muito fechada. Isso acaba com a polaridade masculina. A polaridade masculina, o homem por si só, ele já é naturalmente fechado. Para falar dos seus sentimentos, ele fala menos, ele acha que é fraqueza se demonstrar. Esse lado, que é o lado feminino, ele tem dificuldade de acessar e ele acha por muitos rótulos, crenças e desenvolvimentos que a gente tem na nossa infância, que graças a Deus agora está mudando, que isso é errado. Então, ele já é naturalmente fechado. Então, se o outro lado, a polaridade feminina também está muito fechada, não quer ajuda para nada, independente ao extremo. Não precisa nada, não divide nada, não fala nada, é uma comporta fechada. Isso vai esfriando também. Ele fala, opa, peraí, eu não sou importante aqui nessa área. Não tem espaço para mim, né? Não tem espaço para mim e pode ser que eu perca o lugar, porque eu estou claro aqui que isso não é importante, isso esfria. Esfria muito. E faz o teste, um sorriso, chegar com um sorrisão, abraçando a polaridade feminina, chegando para a masculina, se abrindo, vê o que não faz. Os homens caem de joelho, vai atrás, fica babando, ama um sorriso, aberto, falar, isso é maravilhoso. E a última coisa, essa é polêmica, né? Do que mata a polaridade masculina, que é o controle. O controle, tirar... Eita, Ju, vamos sentar aqui direita. Vamos sentar, ajusta aí. Esse controle de tolir a liberdade da polaridade masculina, isso acaba. Porque aí acontece duas coisas, ou afasta, né? Que aí eu não consigo mais viver aqui, ou esfria e vira aquela pessoa irreconhecível, aquele que a gente estava falando na pergunta anterior, aquela pessoa sem papo, que não se cuida, que vai acabando, para manter a relação à polaridade masculina. Claro que está errada, ela tem que lidar com a pessoa, o homem que tiver isso, tem que lidar com os problemas dele, a gente está falando do que a gente pode agir. Mas isso esfria de uma forma, tentar controlar tudo, o tempo todo. Tem que ser do meu jeito, o jeito que você está fazendo está errado, aí junta com a crítica, tem que ser assim. Eu vou mudar, o seu jeito que você está fazendo não serve, isso está errado, você tem que fazer dessa forma. Isso qualquer coisa da vida. A gente começa a tirar essa questão da liberdade, e a liberdade não é assim, posso ir no bar todos os dias, posso ir na balada e acabou. Até a roupa que ele está vestindo, mas você vai colocar meia nessa altura? Mas você vai colocar bebuda? Vai encontrar os amigos de novo? Vai jogar videogame de novo, né? Que é briga, que tem um monte de relacionamento. Vai fazer isso de novo? Então, querer cortar essa liberdade, isso esfria muito. Eu lembro um amigo meu me contando, essa história a gente deu risada por bastante tempo. Ele tinha acabado de conhecer uma menina, ele estava no terceiro date. Terceiro date. E a gente, naquela época, a gente se encontrava toda segunda noite, para jogar futebol, jogava, se encontrava, amigo de escola, aquela beleza toda, ali, testosterona reinando. E ela virou para ele e falou assim, no terceiro date, ela falou, a gente precisa conversar sobre esse negócio do futebol. Aí ele falou assim, ele falou, ele estava contando em uma mesa, para o professor, ele falou assim, olha, naquela hora eu falei, será que ela gosta de jogar e quer ir jogar? Foi isso que veio na minha cabeça. Claro! Eu falei, como assim, precisamos falar do futebol? Ela falou, não, porque para mim esse negócio está completamente errado, o homem só vai no futebol para ficar falando de mulher, que nem joga futebol, fica bebendo cerveja e vendo vídeo pornô, e vendo mulher pelada, e falando de mulher, não sei o que, contando história. Então, eu acho que para a gente continuar aqui, você precisa parar de ir no futebol. Não foi claro nessas palavras específicas, mas o terceiro date, ela já está limitando, já está atolindo. É o controle, isso esfria, isso afasta. Nossa, sensacional, só isso aqui já deu um curso, para você agir diferente nos próximos dates, quando você estiver conhecendo um homem, já sabendo como os homens funcionam. Eric, foi incrível. Vamos deixar suas redes sociais, onde que a galera te encontra? Com certeza, no Instagram, Coach Eric Arruda. Vai estar na tela aqui também, para você. e no YouTube também, Eric Arruda, tem muito conteúdo, muitos vídeos lá, eu falo muito sobre isso. Você está com curso online hoje, está com as formações, como é que está? Sim, eu tenho cursos de informações na área de desenvolvimento humano, de perfil comportamental, de auto-sabotagem, eu amo trabalhar com isso, amo a gente desenvolver cada vez mais a nossa relação com a gente mesmo, e com os outros, então isso é maravilhoso. Ai, que lindo, que lindo. E ó, quero saber o seguinte, você gostou desse vídeo? Porque se gostou, tem que deixar like, tem que deixar um comentário, falando o que mais te impactou aqui, manda no grupo de WhatsApp das suas amigas, porque eu sei que você tem um grupo, não é, Eric? Com certeza. Porque sempre rola uns comentários, olha aqui, amiga, olha esse, é um cara falando, gente, é um homem falando de como os homens funcionam. Então vamos valorizar essa galera que está aqui, trazendo muito conteúdo para a gente, obrigada, Eric. Que bom, obrigado, muito. Valeu, acho que eu ia ficar no vácuo aqui, ó. Não, valeu, um beijo para você, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.